E aí, beleza? Cara, foi realmente um dos maiores sustos da minha vida. Como é que foi? Principalmente no momento que aconteceu. Ah, explica aí. Cara, eu tinha acabado de casar. Tinha um mês de casada, mais ou menos. Isso foi que ano? Desculpa. 2000... Ih, agora tu me pegou, hein? Ih! 2013. Isso aí não termina essa relação. A gente casou em 2015, eu e minha esposa. A gente estava junto desde 2008. A gente tinha acabado de construir a nossa casa no Complexo da Maré, onde a gente mora até hoje. E, poxa, foi muito feliz. A gente foi muito feliz no nosso casamento. Foi muito bonito. Só que essa paz foi interrompida... Olha aí. ...por uma ligação. Estava trabalhando, né? E, de repente, o telefone toca. E era a minha esposa me ligando. Só que quando eu atendi o telefone, ela me ligou insistentemente. Eu tive que atender. Saí da sala de aula, sou professor, saí da sala de aula. Foi atender o telefone. Quando eu atendi o telefone, amigo, eu só consegui ouvir gritos, xingamentos e palavrões. Falei, o que eu vou fazer? Não consigo conversar, não consigo entender. Você não entendeu nem o que tinha acontecido. Não, eu não entendi nada, absolutamente nada. E aí eu desliguei o telefone na cara dela. Eu acho que não foi uma boa escolha. Coragem, hein? Coragem. Guerreiro, hein, Guerreiro? Não foi uma boa escolha. Esse é o campeão, esse é o Vitorio. Ela está vivo, né? Pois é, sobrevivente. E aí, logo em seguida, minha tia me ligou. E ela me contou, falou assim, Lucas, é o seguinte, veio um oficial de justiça aqui no meu trabalho trazer uma intimação para você comparecer em juízo. E eu liguei para a sua casa, você não estava, eu falei com a Camila, com a sua esposa. Mas a tia também, é vontade de mandar ela viver na China um tempo. A intimação... Ela é fã ou é hater? Pois é. A intimação era para reconhecer a paternidade de uma criança. E aí? Pois é, eu tinha um mês de casado. Cacete, hein? Jato isso, né? Namorando é sete anos. É, mas jato. É uma menina que eu engravidei tem oito anos. Ela gestou muito tempo. E aí? Você tá... E aí eu fui, aí eu liguei, me dei ligar para a minha esposa, falar com ela, não consegui, porque ela estava totalmente... Operada. É, exatamente. E aí, quando eu cheguei em casa, tinha um computador aberto na mesa da cozinha, aí tinha uma aba do Facebook da pessoa que estava me processando, Ela já tinha feito toda a pesquisa. Tudo, toda a pesquisa. E aí eu fui, né, para poder saber o que tinha acontecido e tal, fui numa audiência, que foi em outro município. Foi em sabor aí. Mas só um momento, quando você olhou aquele Facebook, aquelas coisas tudo aberto, aquela menina fazia sentido para você? Pois é, eu olhei assim, eu falei, cara, isso não faz muito sentido. Eu não lembro disso. A bebida faz isso, a bebida faz isso. A bebida faz isso. E aí tem aquela coisa, se eu não lembro, eu não fiz. É, claro. Tá vendo? Se cheiro muito, se beber não cabe. E aí você foi para a audiência? E aí eu fui para a audiência, sim. Quanto tempo depois desse dia? Um mês. Meu Deus, você ficou um mês brigado com sua mulher? Exatamente. Um mês sem sexo, um mês sem beijo, sem boa noite, Ah, a gente já fala sem sexo, né? Sem beijo, sem sexo. Um mês, um mês praticamente sem se falar direito, e ela, eu falei, cara, não foi eu, não fiz nada, não sei o que aconteceu. Ela não acreditou muito em você? Ela não acreditou muito. Olha essa carinha de safada aqui. Olha o bigodinho. Olha o bigodinho. Pois é. E aí aconteceu, cheguei na audiência, e a juíza perguntou assim, e aí, amigo, vai assumir ou vai fazer DNA? Assim, e eu falei, doutora, Gente, era um ratinho essa juíza. Eu falei, doutora, está acontecendo alguma coisa de errado aí, algum engano, não foi eu que fiz isso. Ela falou assim, todo mundo que senta aí fala a mesma coisa. E a partir daí, tudo que eu falava parece que era mentira. que eu estava tentando me desculpar. E você estava apavorado, desesperado? Eu estava desesperado. Mas eu falei assim, se tiver que fazer DNA, eu faço, porque eu estava seguro de que o filho não seria meu. Eu acho que eu estava seguro naquele momento, naquela ocasião. É um acho que é chato, sabia? E aí, a pessoa que estava me processando chegou um pouquinho atrasada na audiência. Então, eu fiquei um tempo ali só com a juíza, dela me indagando e falando, olha, todo mundo fala isso. Aí eu falei, mas eu não conheço a pessoa que está me processando. Ela falou assim, na hora de fazer foi bom, agora você não conhece, né? Porque começou a me dar muitas duras. Sua mulher estava junto? Não, eu pedi para ela não ir. Ela queria muito ter ido. Falei para ela... Vai dar na cara dessa vagabunda! Mas você nega, você vai me casar! Não vá, não vá, vou tentar resolver tudo. E aí, quando a moça que estava me processando entrou na sala da audiência, ela olhou para mim e a juíza falou assim, olha que bom que ela chegou. Ele falou que não te conhece. A juíza falou para a mulher, ela olhou para mim e disse, eu também não conheço ele. meu Deus do céu! Que alívio! Que alívio! Que alívio! O que aconteceu, né? Afinal das contas, é... O pai da criança tinha o mesmo nome que o meu. E o mesmo bigode, né? O mesmo nome completo. O mesmo nome completo. Lucas Henrique Ferreira. É, o nome mais comum. Lembrei, estava naquela festa lá que eu fui. Ah, meu swing! Lucas Henrique Ferreira. Pois é, e aí era homônimo. E aí a pessoa que estava procurando era outra pessoa, não era eu. Então, assim, pais, registrem os seus filhos! Pelo amor de Deus! Por favor! Viva o seu espírito sempre, lógico! O Paz, o engraçado, que eu também, eu sou uma criança que nasci, não uma criança agora, sou um adulto. É. Ainda bem que você não era eu. Eu nasci, cresci, e eu também não fui registrado pelo meu pai biológico. Somos dois, hein? Pois é, e também não fui. E criança da Maré também, né? Ah, é mesmo? Sou da Kelsen, você tá onde? No Volanda. Saiu uma matéria hoje no Globo sobre o crescimento abissal do número de filhos no Brasil registrado só com a mãe. Só com a mãe. É um drama do Brasil, e saiu hoje uma reportagem sobre isso no Jornal do Globo. Mas se o drama já existe pelo menos há mais de 34 anos. Sim, mas que tá crescendo. Não, sim. Saiu uma matéria que a seleção brasileira, os jogadores, os atletas da seleção brasileira de futebol, masculina, uma grande parte deles, quase metade da seleção, acho até que é mais, mas metade, não também não é registrado, não cresceu com o pai, não tem pai, o pai foi embora. Sobre isso, ensinar os homens a crescerem sem serem canalhas, né, gente? Exatamente. É isso, assumir. É isso aí. Mas a pergunta é, sua mulher acreditou? Então, acreditou, porque a juíza na averbação descreveu a história, disse que eu nunca tinha conhecido a mulher, que eu nunca tinha visto ela antes. Você levou um papel do advogado, carimbado, e plastificado. E hoje estamos felizes, completamos sete anos de casal de semana passada. Boa! Boa! Ligação difícil, hein? Caraca, rapaz. Se pega uma chuva naquele papel ali, tem que plastificar. Tu pega uma chuva e já era. Tá guardado até hoje. Guarda mesmo, meu compadre. Se ela falar, era ele mesmo. Olha aqui, quando mãe deixa filho com pai, às vezes mama não atenta em nada. E às vezes o pai cuida de um jeito diferente. Não adianta. Pai é especial. É sempre. É, e o Robinho vai contar pra gente como é que foi o negócio. Robinho! Oi, Robinho. Robinho é parceiro. Tudo bem? Tudo bem. Robinho é meu amigo, tá, Fábio? É mesmo? Eu sou o Robinho. Não acredito. Muito tempo. E aí, nos meus eventos lá do Som Mais Samba, na época eu tinha a banda, o grupo. Claro! Fabinho de lá. Eu vestia, vestia o Robinho. DNG, a marca que ele tinha ainda, o Robinho é parceiro. Que maneiro! Esquece. Mas desculpa, corta, valeu. Não, incrível, ao contrário, que encontro maneiro. Muito bacana. Como é que foi? Então, tu ficou com as crianças? O seguinte, cara, eu sou pai solo de duas crianças lindas, maravilhosas, Juan e Rihanna. Juan com 14, Rihanna com 12. Aí, um belo dia, eu falei, cara, vamos dar um rolê hoje. Vamos para o Engenhão, que está rolando uma exposição lá de futebol, a gente curte a exposição. Legal. E bacana, levamos patins, bicicleta, bola e tamo lá. Isso é um pai exemplar, olha aí, vamos ver a exposição. Aí tamo lá, almoçando, isso aí, pai. E aí, o tempo foi passando, eu ouvi um, tchitum, tchitum. Falei, ih, caramba, vai começar o pagode. Samba da feira. Samba da feira. Samba da feira. Eu falei, caraca, mano, e aí, está tudo certo? Pai, beleza, vou ali tomar uma cervejinha e daqui a pouco a gente mete o pé. Porque lá é um espaço público muito bacana. É muita criança, é pula-pula e tal. E aí, tava ali, tomando uma cervejinha. Mas tava na cervejinha olhando ele? Olhando, olhando. E aí, encontrei um amigo, encontrei dois, três, tomei uma, tomei duas, tomei três, tomei quatro. Falei, o Juan, quer comer alguma coisa? Não, pai, tô legal. Riana, quer comer alguma coisa? Não, pai, tô legal. Falei, já, então vou gastar o dinheiro do lanche das crianças. Gastei o dinheiro do lanche das crianças. Uma cervejota. Beleza. Deu a hora. Falei, cara, vambora, vambora. Responsável. Responsável. A Riana, pai, a gente não vai pegar o táxi ali não? Falei, não, a gente vai pegar o ônibus ali. Ué, pai, como é que a gente vai de ônibus com isso tudo? Falei, papai gastou o dinheiro do táxi. Ah, tudo bem, mas tem o dinheiro do ônibus? Falei, não, não tenho não. Vamos pegar a carona. Aí, bati na porta. Faz carinha de triste. Um ponto final, bati, papapá. Falei, mião, tem como levar pra Madureira? Porque eu moro em Madureira. Tem como levar em Madureira? Por que que eu iria te levar em Madureira? Falei, cara, eu contei a história. Amigo, trouxe as crianças pra passear, passeamos, divertimos, só que eu bebi o dinheiro todo. Ele não acredita, eu ia beber tudo. Tua história é boa, véi. Ih, água legal. Me deu uma carona. Essa é sororidade. É. Chegou em Madureira, desci, quando o mito achava no portão do meu condomínio, o Juan fala, pai, tô com fome. Eu falei, cara, eu te ofereci antes de beber. A culpa é da criança. Crianças são irresponsáveis. Aí, eu falei, mano, eu te ofereci, cara. Ele, pai, ônibus, pai, me deu fome. Falei, cara, nós saímos de casa cedo, não fiz nada. Olhei pro lado uma festa. Eu falei, vem, a Rihanna é a mais nova, mas é a mais sensata. Lógico, mulher, menina. A gente vai pra onde? Pra aquela festa. Ela não vai, não. Vamos, sim. Vamos, porque... Não é que você conhecia a pessoa, você não fazia a menor ideia do que era aquela festa. Mas tinha comida. O subúrbio é isso, não vai, olha a braça, esquece. Parti, cara, parti, cheguei, tive a sorte do churrasqueiro, tá cortando a carne. E aí já veio uma menina, já jogou o vinagrete. Eu falei, vai agora, vai. Vai agora. Vai. O Juanão, pai, não vou não. Eu falei, é você que tá com fome, filho da puta, vai. Aí não foi. Eu falei, eu vou. Posso levantar? Opa, por favor. Eu fui. Opa, tudo bem? Boa noite. Fiz lá dois pratinhos e tal. Isso já dentro da festa? Graças a Deus. Isso. Pá. Só que eu estava bêbado já, né, cara? Peguei uma cadeira, sentei no meio da festa. Com as crianças ali. Já estavam comendo. Garantiu. Já estavam comendo. E eu tô ali, pá. cochilei, veio uma vozinha, falou, cara, vai ver o que o seu filho tá fazendo. Eu, no pula-pula. Eu pensei, cara, vai colocar pra fora o que acabou de comer. Eu, rua. Não. Ele fazendo a mesma coisa, eu falei, eu olhei o cara colocando mais carne, falei, agora vai ser a deixa. tem mais carne. Mas nisso que eu gritei, o DJ baixou a música. A festa toda só, Tem mais carne. A festa toda, vá. Aí veio um senhor. Opa, tudo bem? Falei, tudo, tudo. Ele, tu conhece alguém aqui? Eu falei, tu também penetra? Ele, não, eu sou o dono da festa. Aí eu falei, poxa, o senhor João. Ele, não, não sou o senhor João. Prazer, meu nome é Cláudio. Falei, tudo bem? Ele, como é que tu chegou aqui? Eu falei, seu João, eu fui. Seu João. Meu nome é Cláudio. Não, tudo bem. Eu fui, me diverti com as crianças, tal, gastei todo o meu dinheiro, expliquei tudo. História boa. Vem cá. Chamou o filho dele. Eu contei pro filho dele. O filho dele chamou mais gente. Falei, ih, já virou um show. E toda hora, eu repeti na mesma coisa, toda hora, o pessoal rindo pra caramba. As crianças comendo. Meu copo cheio. Falei, tô bem. Tá tudo certo. Seu Cláudio virou meu amigo, hoje eu não sou mais Peneta na festa. Ele te chama pras festas dele? Todo ano. Não acredito. Contar a mesma história. Todo ano. Que maravilha. Ô, Falei, tem uma coisa que a Regina sempre fala, cara. O melhor convidado, convidado é o Peneta, porque esse tá com vontade de estar ali naquela festa. É verdade. Que tá com vontade de comer e beber. Então, tipo, tem um Peneta, deixa ele lá. Por isso que o Scooby, eu não tirei dele na festa do meu casamento. Eu digo, fica aí, deixa ele lá. É, porque é isso. No fim das contas, uma festa, você vê a animação pela quantidade de Peneta que ela tem. Se tem Peneta, significa que tu tá bombado. Ô, Nera, um custo. Ô, Nera. Ô, Nera. Mas a alegria tá ali no momento, entendeu? Que maravilha.